Olá você de Niterói, Rio de Janeiro, você que me conhece aqui e caiu de paraquedas neste canal, prazer, meu nome é Antônio, sou de João Pessoa, na Paraíba canal aqui especialista em cargo fiscal de obras, tá? Então, temos materiais exclusivos para esse cargo aqui desse concurso, vocês, pessoal, já tem uma boa parte de conteúdo específico, tá? E trazendo agora para vocês questões da lei orgânica de Niterói e como adquirir os materiais? Simples, meu WhatsApp está na descrição do vídeo e também vai aparecer aqui na tela para vocês, tudo bem? Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, tá? E deixa o like no vídeo, que é muito importante para o canal crescer cada vez mais, qualquer dúvida, deixa o comentário aqui que eu respondo de imediato, tudo bem? Então, vamos lá para as questões, pessoal lembrando que tem muito conteúdo aqui já de elétrica, hidráulica, concreto armado, cuidados com a obra, habits várias coisas aqui no canal, tá? Então, aproveita aí, tem a playlist de Trindade que também serve para vocês, tá? Ok? Então, belezinha? Vamos embora! O município de Niterói é pessoa jurídica de direito público, interno e entidade política administrativa integrante da Organização Nacional e do Território do Estado do Rio de Janeiro Contra a autonomia política, administrativa e financeira, nos termos da Constituição da República da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e desta lei orgânica No exercício de sua autonomia, o município decretará leis esperadas e adotará medidas pertinentes aos seus interesses às necessidades da administração e ao bem-estar de seu povo Pessoal, se ficou em dúvida, releia a questão aí, pausa o vídeo, releia novamente e marque certo ou errado, tá bem? Vamos lá para o gabarito Então, pessoal, o gabarito é a questão aqui, muito fácil, né? Gabarito correto, aqui é apenas uma introdução desta lei orgânica, tá? Que é imensa Temos aqui o artigo 6 na tela para vocês e seu parágrafo único Tudo bem? Pausa o vídeo aí, releia para conferir o gabarito e vamos lá para a próxima questão São poderes do município, independentes e armados em si, ou legislativo e o executivo, sendo obrigatório aos poderes do município à delegação de atribuições Item certo ou item incorreto? Vamos lá, pessoal, pausa o vídeo agora, respondendo a questão e... Gabarito, a questão 2, pessoal, está errado Vamos lá saber por quê? Que, segundo o artigo 7, são poderes do município, independentes e armados em si, ou legislativo e executivo Porém, no parágrafo único, diz o seguinte Que é vedada aos poderes do município à delegação de atribuições, beleza? Voltando aqui para a próxima questão de hoje Questão 5, tá? Constitui em patrimônio do município os seus direitos, os bens imóveis e imóveis de seu domínio pleno De seu domínio pleno, direito ou útil, a renda proveniente do exercício das atividades e de sua competência e a prestação de seus serviços Item correto ou incorreto? Pausa o vídeo aí, responda a questão e vamos embora, tá? Aqui, pessoal, na questão 5, o item está correto, tá? A gente encontra ele no artigo 10º da lei orgânica Exatamente isso, constitui em patrimônio do município os seus direitos, os bens imóveis e imóveis de seu domínio pleno, direto ou útil A renda proveniente do exercício das atividades e sua competência e a prestação de seus serviços Questão 6, o município como entidade autônoma e básica da federação garantirá vida digna ao seu povo E será demitido, administrado com Transparência de seus atos e ações Moralidade, descentralização administrativa Quais estão corretas? Letra A, todas B, A1 e A2 C, 1 e 3 O D, 2 e 3 Sexta questão, pessoal, tem como gabarito Correto a letra A, tá? Todas estão corretas, tá aí Transparência de seus atos e ações Moralidade, descentralização administrativa Ok? Chegamos aqui à última de hoje Se você deixar o like, se você curte o vídeo, se esse vídeo andar e caminhar bem, eu trago mais questões pra gente O município compete prover tudo quanto diga respeito ao interesse local e ao bem-estar de sua população Cabendo-lhes privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições, exceto Letra A, legislar sobre assunto de interesse municipal, estadual e federal B, instituir e arrecadar atributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas C, suplementar a legislação federal e estadual no que couber D, elaborar o plano diretor de desenvolvimento urbano integrado E a letra E, elaborar orçamento anual e plurianual de investimentos Agora é com vocês, pausando o vídeo, respondendo a questão, dando play e finalizando aqui o vídeo de hoje Tá bem, pessoal? Então pronto, se você leu aqui, releu umas duas vezes e marcou a letra A, você acertou E qual é o erro da letra A? Tá aqui, que ele vai legislar sobre assuntos de interesse local, tá? Então, assuntos de interesse local Belezinha, pessoal? Tranquilo? Fico por aqui, espero em coração que vocês tenham gostado Se gostou, deixe o like, se inscreva neste canal Ative o sininho pra receber notificações Se você conhece alguém aí que também vai fazer esse concurso, indique o canal pra ele Tá? Então, fique com Deus Bons estudos e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!